Ele fez 4 contra Andorra, já fez o primeiro contra a seleção das Ilhas Farway. Aos 28 minutos, Ronaldo vai cobrar o pênalti de pé direito, bateu e fez... Gool! O seu estilo, bateu com categoria, goleiro num canto, bola no outro, não saiu nem na foto o goleiro das Ilhas Farway, Lofredo. É, ele é um artista, né? Tem todo um processo pra chegar na batida de bola parada, seja de falta ou de pênalti. Agora, olha onde ele coloca a bola, onde ele quer. Mesmo que o Nielsen tivesse saltado pro outro canto, não ia conseguir chegar, esticaria o braço no alto. Vamos imaginar o melhor salto do gol.